Esta é apenas a continuação de uma missão. Clique aqui e você será redirecionado para o vídeo do começo desta missão. Nossa, quase caí lá pra baixo. Voltando pra estrada, vamos continuar. Bom jogo, então. Você conhece animal, mineral ou vegetal? Eu vou primeiro. Eu sou nanotecnologia. Você é o quê? Fala, eu me deixei. Eu não me deixei de dizer o que eu sou. Eu vou começar novamente. Animal, vegetal ou mineral. Ei, ei, ei. Como é isso? Eu vou te contar uma história, se você promete nunca falar de novo. Eu gosto de histórias. Claro que você sabe. Esta história é sobre um garoto chamado Tr... 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 Trisha. É Trisha um garoto? Não importa. É estranho. Ele foi estranho. Ele foi o mais inteligente, mais difícil, mais estranho no Canadá. Bem, na região canadense da América. Ok. Este garoto, ele teve todos os desafios, o carisma e o guia que um garoto poderia ter. Mas ele não sabia o que fazer com ele. Aqui já dá para enxergar a cidade de Los Santos, o Trevor falou. Ele estava tentando contar uma história. O que você conseguiu? Então, esse é Los Santos. Eu acho que é. Eu sempre queria vir aqui. Mas você ficou acostumado no deserto? É ainda Santa Andréia. A melhor parte do estado. Tá, agora chegamos aqui. Vamos parar aqui e ver o que é para fazer agora. Vamos sair aqui e correr até aqui na marquinha. No ponto, sei lá. Ele achava que Michael estava morto. Então, ele quer procurar Michael de tudo que é jeito. Agora vamos embarcar de volta. E seguir viagem. Vá até o apartamento do primo do Wade. Então, vamos até o apartamento do primo do Wade. Ir para ver onde que é. E por enquanto, não achamos... Por enquanto, não achamos Michael ainda. E aí, eu acho que... 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 Então, esse cara, ele poderia voar avanças. Então, ele signou para a Força para voar todo dia long e bombar vilares e talvez, 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 desligar o nuque. E tudo foi bem até um dia, um dia, apenas antes de ter as mãos, E aí, eu acho que... 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 É... E aí, eu acho que... Então, o pequeno Trevor fez um novo amigo chamado Brad, e ele estava pensando em cortar o Mike, quando tudo foi para mal, e o Mike foi morto e o Brad foi para o juízo. E tudo os nomes mudaram? Ou estou me perdendo algo? Oh, oh, estamos perto de Floyd's house. Eu vejo os mapas de iPhone. Eu vou te dar direções. Esse é o lugar. Eu acho que é, pelo menos. Chegamos. Floyd! Floyd! Come aqui, Trevor! Vamos seguir, então, Wade. Vamos subir por aqui, por essas escadas. Floyd, é o meu, Wade! Quem? Eu, Wade, seu cousin. Quem? Seu cousin! Fala! Ele veio entrar para te visitar, seu zóso. Agora, se levanta de mesa e arrumarám-me um foda-mo. Oh, você, Wade. Eu ouvi que você estava se woundgam com a moth de algum lugar. Não, não de algum lugar. Aqui, ele vai se woundgam aqui. Dê-me um foda-me. Não pode se woundgam aqui. Ok. Isso é a minha irmã, ela teve uma conferência de negócio. Você não pode se woundgam aqui e você não pode ficar aqui. Como você está indo, cousin? Há um tempo. Sim, eu não vi você desde que você estava morto em uma casa. Um cara que nunca foi prudido. Você tem que ir, dois de vocês. Minha filha? Ela me matou se você sabia que eu tinha vistas. Não é muito de uma filha se ela não gosta da sua família. Agora, você vai me comprar uma bebida, eu não vou te perguntar. Oh, sim. Espera, eu não tenho boas. Então você sai e me comprar uma coisa. Você também. Agora, o apartamento do Floyd pode ser usado como uma casa segura. Você pode salvar veículos estacionando-os na garagem. Enter. E missão cumprida. Um reencontro de amigos. Então por hoje é só. Qualquer dúvida, sugestão ou reclamação deixe nos comentários. Se gostou clique em gostei e inscreva-se. Até o próximo vídeo do GTA V. 5. Michael, Trevor e Franklin estão disponíveis no alt para alterar. Mas eu vou continuar do mesmo jeito que segue a história. Então eu vou continuar com o Trevor. Até a próxima. Até a próxima.